Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal. Hoje estamos aqui, recap do nosso último torneio Challenger Series de sexta-feira. Challenger Series número 30. Contámos aí com muita gente, 32 participantes neste Challenger Series. Vários dos nossos campeões estiveram aqui a celebrar a vinda aí da nova lista. Tivemos aí alguns jogadores que já costumam vir. Tivemos ainda espaço para alguns jogadores novos. Se quiserem participar neste torneio no futuro, muito, muito simples. Só têm que estar inscritos aqui no nosso canal de YouTube, por isso inscrevam-se já. E depois entrei aí no Discord, é uma maneira mais fácil de confirmarem aí as vossas inscrições. O torneio é todas as sextas-feiras, é uma salinha estilo QC. Estão a ver aí os participantes. Durou 2 horas, 22 horas de Portugal, 18 horas do Brasil. Entretanto, a hora vai mudar por causa da mudança da hora. Mas, lá está. Só têm que se inscrever para poder participar aí. Como eu disse, tivemos aí nova banlist agora em full effect. Então, a banlist já tomou efeito. Então, acabou por ser uma Challenger Series com bastante variedade. Gostei bastante dos decks que vimos. O link para a stream está aí na descrição. Vejam aí a live. Vejam aí os duelos todos. Aqui vamos ver alguns dos melhores duelos. E depois, pessoal, vou ainda mostrar os decks utilizados na sala. Os decks mais utilizados na sala. E então, os decks do top 2. Ok, pessoal? Bora lá, então. Estamos aqui primeiro duel. Bandit Keith. Que é ali o Riach. Que estava a participar pela primeira vez. Contra aqui o Nitsun. Que já participou várias vezes. Com um deck bastante interessante. Temos ali o Riach. Ou Raik, neste caso. Ir com Dark Magician. Naquele turno 1. God. Círculo. Tem ali duas cartas setadas. E aqui houve ali a Painful Decision. Trouxe ali aquele tuner normal. E faz aqui o Archefiend Skull. É um deck de Battletune. E ele já devia ter ativado ali a Navigation. Já devia ter ativado a navegação. Para remover ali o tuner. Ou o outro monstranho que vem ali do cemitério. Porque aqui vai haver os dois Battletune. E aqui é a primeira surpresa. Assim real do nosso torneio. Muito, muito bem Nitsun. Estamos agora aqui. Temos em cima Tiago. Um dos nossos campeões. E em baixo o Wumith. O Wumith que já apareceu por várias vezes. Ele está aqui de heróis. Heróis a irem primeiro. Sempre um pouco assim mais infeliz. Tem ali Stratos. Vai utilizar agora o efeito do Ferris. Descartando ali o Malicioso. Traz aqui o Increase. O Increase. Não, agora vai ativar o efeito do Malicious. E vai passar com o Malicious, Stratos e o Faris no campo. Ali temos Dark Magician. Dark Magic Veil. Dark Magician ali turno 1. Vai haver aqui Cyclone. Há ali uma Karma Cut. Karma Cut no Faris. Mas utiliza o Increase. Muito bem para tributar o Faris. E assim traz outro Increase. Vai poder haver aqui Master of Fusion. Volta o Vion. Só devia ter aquele Vion ali. Ele tem Vion e Tronade. Por isso é que ele trouxe ali o segundo Increase. Mas há aqui Adoration. O efeito do Adoration. Baixa ali o ataque do Dark Magician. Ataca com o Malicious. E aqui. Milicei. Ele utiliza ali Destiny Draw. Vai haver aqui um Círculo. E há aqui uma Navegação. Ele só tem uma carta na mão. Vai haver aqui Tronade. Mas aquilo é mesmo o Dark Magician na mão. Por sorte. O Amido comprou aqui uma das magias. Tinha que comprar ou a Máscara. Ou aqui a Form Change. Para impedir ali o efeito do Círculo. Houve ali o Círculo no Adoration. Vai trocar ali com a Form Change pelo Anki. E o Anki é mais do que o suficiente para atacar ali diretamente. Ataca ali diretamente para 1400. Não adianta ali os do Magician of Dark Illusion e os Dark Magicians. Muito bem por parte de heróis. O Amido GG. Agora temos o Di Rico aqui contra o nosso amigo Ralentless. A representar a comunidade portuguesa. Num duelo que durou um bocadinho. Mas eu adoro o deck. Tinha que dar showcase a isto. Que é Megalith. Megalith a ir aqui em primeiro. Já tem ali o portal. Vai com o Falec. Descartar ali a Ben 10. E fazer aqui o Walk. Vai ativar ali os efeitos. Tem o efeito do portal para reciclar o ritual. Tem a da Ben 10 para ir buscar um monstro fada. Tem ali depois o efeito do outro ritual. Vai buscar ali outro Falec para a mão. Agora aqui o Senj vai buscar aqui o Ophiel. Ali com o Walk que ele invocou. Ele é nível 4. Faz ritual de outro nível 4. Este deck tem muito combo. Mas é muito, muito bom. Com o Ophiel agora vai fazer a Aguith. A Aguith vai buscar a Armadilha. Ophiel é essencialmente para ir buscar o monstro. Para ir buscar ali o Falec. O Aguith para ir buscar a Magia de Campo. Ou a Armadilha. Como foi este o caso. Depois ainda tem o boss. Os bosses. O Ubathor para destruir cartas do campo. O Falec para dar um grande boost a todos os monstros. Estamos a ver aqui contra Ritual Beast. Houve ali Elder. Já tem aqui o Petalfin. Muito perigoso. Voltar os rituais para a mão. Não é o mais perigoso. Porque o Megalith consegue utilizá-los. Vai levar ali a Ritual Cage. Que é a proteção. A skill proteção do deck. No entanto aqui vai haver outra vez Ophiel. Ophiel vai buscar um segundo Bethor. Aqui ele com a Armadilha vai buscar ali o Aguith. Tem ali o Portal. Vai buscar a Benten. Consegue ter a Benten na mão para gerar ainda mais recursos. E há a possibilidade aqui de XYZ. Porque eles têm ali os seus níveis 4. Vai haver aqui a Ritual Cage. Vai utilizar o Ophiel com a Benten. Fazer o Bethor para tentar destruir ali o ulti Apelio. A Benten vai procurar mais uma Fada. E depois o Apelio tira-se ali. Vai haver aqui a Artifact Lésia para a mão. Que é uma das grandes vantagens de utilizar a Benten. O Gagaga Samurai vai ativar o seu efeito. Tem ali agora o Boost do Falec. Como eu disse. E basicamente vai atacar ali. Muito, muito perigoso. Vai haver aqui o Apelio. Há ali a Ritual Return. E aqui vai agora aqui a Petalfin. Vai trazer ali o Ophiel. Recicla outra vez o Bethor para a mão. Muito, muito bom. E quando ele sai com o combo do campo e da Armadilha. O deck é muito, muito forte. Há ali ainda uma Fiendishane. Mas nesta altura há aqui o Apelio. Ele simplesmente consegue atacar ali. Ainda há ali o Petalfin. Mas agora o Falec passa ali por cima. Tem que trazer ali o Golfinho de novo. Mais o Elder. Tirar sempre ali o Golfinho. E agora aqui há de facto então a Lancia. Para impedir ali a fusão. E aqui já estava muito perigoso. Houve aqui um controle muito, muito bom. Vai haver aqui o Bethor. O Bethor como eu disse. Destrói cartas do oponente. Igual ao número de rituais que nós temos no campo. Então ali simplesmente vai dar nuke ao campo todo do oponente. E aqui está ali muito, muito bem jogado pelo Relentless. Muito, muito bem. E agora pessoal. Outra das surpresas por assim dizer do nosso campeonato. Temos aqui o Italo contra o Marcos. O Marcos que está aqui com um deck de Thunder Dragon. Nós temos ali Blackwing ir em primeiro. Sempre infeliz. Mas há ali uma Whirlwind. Depois há o efeito do Simune. Descartou ou banhou ali o Gale. Vai já buscar o Zephyr para a mão. E depois do Zephyr vai já buscar o Gale. Tem aqui, ganha aqui um Normal Summon. Por isso é que esta versão é boa com o campo. Depois ainda há ali com o Zephyr que consegue reciclar ali a Redemoinho. Vai então buscar o Orochi. E vai buscar aqui um Bora. E ele já tem o Kou. Ele tem o Kou basicamente. Se tivesse ido em segundo claro que tinha muito mais chance de ser bom. Fez ali Ancient Pixie. Modo de defesa. 3 mil defesa. É bom. Fez ali Raikiri e trouxe ali o Zephyr. E ainda acertou ali uma carta. Podia ser Bluff. Não sei. Charge. Vai buscar aqui a Lume ainda para a mão. Tem aqui Solar Recharge. Pode descartar aqui o Raiden. E comprar ali. Olha. Só o mecanismo de Light Sword. Já vai permitir fazer aqui Black Rose Dragon. E dar Nuke ao campo. Vai haver aqui Glow Up Bulb. Dragon Hawk. Traz ali o Dragon Horror de volta. Consegue fazer aqui o Zeta. Que é um ótimo monstro para controlar. Ainda traz ali outro Dragon Hawk do deck. Que volta para a mão no fim do turno. Com o efeito do Dragon Horror. Muito, muito bom. Vai haver aqui Ofrendas. Vai haver aqui Redemoinho. Tem ali então o Bora. Que foi buscar há pouco. Vai haver aqui Gale para a mão. E ele ainda vai fazer aqui o Obsidian. O Obsidian vai buscar aqui o Raikiri de volta. Estava a jogar bem para um Blackwing. Que foi em primeiro. Para ali. Tem aqui o Stego Cyber. Que paga mil de vida. Volta ali e impede o Uden. Muito bom. Há aqui agora o Dragon Duel. O Dragon Hawk. Dá ali o efeito. Está aço o Dragon Horror do cemitério. Ataque ali no Raikiri. Ataque no Obsidian. Mas o Obsidian redirecionou o ataque para o Raikiri. E aqui vai trazer o Raikiri de volta. O Raikiri vai partir o Dragon Duel de novo. E ele ainda vai atacar aqui. Não. Ainda tem aqui o Dragon Hawk a proteger. Mas aqui. Aqui já estava. Já estava. Mais ou menos contra o lado. Dragon Horror. Permite reciclar ali o Dragon Duel. Vai utilizar o efeito do Dragon Duel de novo. O Dragon Hawk. É removido. Permite dar reshuffle ali à mel. Tem ali Glow Up Bulb. E simplesmente quitou. Porque ia ver o Vermillion. Muito, muito bem jogado pelo Mark. GG. Aqui agora temos o Omid. Que já tínhamos visto. Aqui contra o Senhor Mestre. Senhor Mestre. Já um participante regular aí da sala. Que está aí. Com o Shiranui. Shiranui. Sempre fortíssimo. Shiranui. Tier 1. Vai haver aqui Squire. Traz o Tuna. Level Duplication. Há aqui então. Shogun Saga. Ativou já ali o efeito da Squire. Já descartou ali o Gozuki. Permitiu em ficar ali o nível 3. Vai trazer aqui Squire. E no nível 2. Estavam ali banidos. Muito, muito forte. Tinha ali a armadilha. Levou Cyclone. E isto que é Karakuri. O Minibudo para Karakuri. Sacou ali Cyclone. Tem aqui Inashishi. Já tem ali o Konamzan. Vai até fazer aqui o primeiro Syncro. Que é o Burei. Depois o Burei vai trazer aqui a Ninishi. Do deck. E com a Cash Cash. Vai buscar outro Inashishi. Para a mão. Muito, muito bom. Ganha ali o segundo Normal Summon. Vai jogar o Inashishi de novo. Vai selecionar uma carta do Karakuri. Do deck adicional à mão. Muito, muito bom. Gerar vantagem. E aqui consegue fazer o Musashi. E para ter ido buscar a Cash. É porque já tem a Gama Oil. Para reciclar a Ninishi na mão. E é isso que ele vai fazer. Aqui Gama Oil. Traz aqui a nível 3. Para fazer então o Burei. O segundo Boss de Karakuri. Traz ali outro. O Burei vai ativar aqui o efeito. Vai mudar ali a Shogun Saga. Para modo de defesa. Só para passar ali pela Shogun Saga. Pelo Squire. Há aqui Samurai. O Squire ativou ali o efeito. Sendo banido pelo efeito do Samurai. A Squire. Que depois descartou ali o Spirit Master. Spirit Master no cemitério. Muito perigoso. Vai haver aqui o Solitaire. Houve ali a Cash In. Mas a proteção da lança. Muito, muito gode também. Todas as cartas a serem utilizadas. Ali ao Promenade. Vai haver aqui outro. O Inashishi. Há ali que é a Cash. Vai buscar o terceiro. Inashishi para a mão. Já não sei. Ali com o Burei compra mais uma carta. Aqui não ataca. Por causa do efeito do Samurai. Ali tem ali Spirit Master. Utiliza aqui com o efeito do Samurai. Para destruir ali o Burei. E tributou ali o Inashishi. Já me perdi, mano. Tem aqui ainda o nível 3. Há aqui muito gode. Lá está o efeito do Samurai. Que era aquilo que eu estava a dizer antes, mano. Muito, muito, muito gode. Usou para remover ali o Burei. E aqui. Aqui já só faz o Sun Saga. Pode reciclar ali o Syncros. Ali Badame não adianta. Porque o Sun Saga tem ali a proteção muito, muito forte. GG, ó mestre. E aqui. Temos agora o Senhor Mestre contra o Daniel. Com, não digo, uma das surpresas. Mas um deck que eu estava bastante curioso. Já trouxemos aí para o canal. Aí no pós-lista. Que é Invoque de Roed. Tem aqui Alistar turno 1. Vai já buscar ali a Invocation. Tem ali o campo. Houve ali a lista. Para destruir ali o Alistar. E não gerar ali a vantagem. Mas no entrando. Ele decidiu tributar aqui a comporta. Ele vai remover aqui o Alistar. E a Invocation fica inútil. Mas no entanto consegue reciclar ali o Alistar para a mão. Passa ali só com uma carta setada. E lá está. Chega à noite ali muito taca-taca. Aquela armadilha é demasiado, demasiado boa. Vai haver aqui Alistar de novo. E ele vai tributar o Alistar ali com o campo. Vai buscar o Kite-Royd. Vai tentar de novo fazer o purgatrio. Agora vai conseguir. Tinha ali a carrinha de fogo na mão. Tem aqui purgatrio no campo. Vai reciclar aqui o Alistar. E vai utilizar o purgatrio para atacar aqui no Spirit Master. Perigoso. Agora ali Spirit Master no cemitério. Ali com a armadilha. Vai haver aqui comporta no Gozuki. E aqui vai haver aqui Alistar de novo. E com este Alistar. Está ali no campo. Ele vai atacar ali com o purgatrio no Gozuki. Ali a armadilha. Ataca com o Alistar. Tem ali a carrinha de fogo removida. Solitário. Vai remover ali o solitário. Para remover ali o purgatrio. Trouxe o outro tuner nível 2. Olha só o combo. E agora tem aqui Sun Saga. Fácil, fácil, fácil. Vai atacar ali Fiendishane no Sun Saga. E agora usa ali o campo. Tributa o Alistar. Vai haver ali Kathon. Remove ali o Alistar. Com o Spirit Master removido. Destrói a Fiendishane. No entanto. Usa a invocation. Faz aqui a bicicletinha. Consegue reciclar o Alistar. E muito, muito God. Vai atacar com a bicicletinha direto. É o efeito. Descarta o Alistar. E 10.607. Um dos momentos altos do nosso torneio. GG aí ao Daniel. Muito bom. Agora, o que interessa são os resultados finais. Antes de mais agradecer a todos aqueles que tiveram aí a ver a live. Todos aqueles que tiveram a participar no torneio. Mas, no final de contas, o vencedor aqui com 10.800 pontos é o Sr. Mestre. De facto. Ali com o Shiranui que vimos aí nos últimos dois replays. Shiranui muito, muito forte. 10.800 pontos. Muitos parabéns aí ao Sr. Mestre. Em segundo lugar, tivemos o Marcos com apenas uma diferença de 1.000 pontos para o primeiro. O Marcos, 9.800 pontos. Estava a jogar de Thunder Dragon. Thunder Dragon estava a dar muito, muito bom. Vão ver aí os replays. Vão ver aí a live stream. Muito, muito God. Depois, em terceiro lugar, tivemos aí o Max K. Com uma diferença apenas de 100 pontos. Ele esteve ali a disputar bem os lugares do topo. Com Black Wings e, mais tarde, Invoke de Roid. O Fox jogou de Karakuri e Dark Magician. E o RW em quinto lugar ali com Karakuri. Tudo muito bom. Mas, eu vou-vos mostrar então os decks mais utilizados na sala, pessoal. Podem ver então os decks mais utilizados aí na sala. E destacam-se ali no topo Karakuri 7 decks. E acabou por dar ali, bom, está ali no topo 5. Tudo bem. Mas, Shiranui, Shiranui de facto. Houve ali 6. Shiranui deck sempre, sempre popular. E muito, muito forte nesta altura. 6 decks ali. Dark Magician. Dark Magician mantém-se um dos decks mais populares. Também tem ali 5. Depois, Thunder Dragon. Que apareceu agora no pós-listas. Está popular. 4 decks. Dragonity também tivemos aí 4. E tivemos 3 Infernaty. Acho que nunca tivemos tantos Infernaty. Normalmente temos 1. Às vezes 2. Agora já está aí a subir. Black Wings. Black Wings que normalmente é um dos decks mais populares aí nas salas. Desceu aí para 3. Apenas 3 Black Wings. Depois aí com 2 decks tivemos ali. 2 Ritual Beasts. 3 Amage. Heróis. Cyber Dragon. Cyber Dragon que até estava a ter uns bons duelos. Megalith. Que também está aí com alguma popularidade. O pessoal começou a ver como é que se joga com Megalith. Está bom. Invoke de Roid. Porque Alistar não pode morrer. Alistar tem que pegar sempre alguma coisa. E Invoke de Roid também está bom. Inclusive esteve ali no top 3. Temos ali Blue Eyes. Depois lá está nos decks que já só vimos um. Tivemos um Blue Eyes. Tivemos um Watts. Também há memes sempre. O Battle to Narsfiend. Que é aquele deck que vimos logo no primeiro replay. Tivemos aí um meme Counter Fairies. E ainda tipo um meme do LMLP. Flower Cardian. Mas é isso aí pessoal. Vou-vos mostrar então os decks do top 2. Ok pessoal. Deck do 2º lugar. Thunder Dragon. See you later. É aqui a skill. E como eu disse. O deck agora no pós lista ganhou aí popularidade de novo. Está a usar ali as duas charges. Já acho que foi limitada a 2. Mas juntamente passou de 3 para 2. Justamente com o Sarcófagos. Com o Gold Sarcófago. Gold Sarcófago não é muito utilizado nesta versão. Há aí outras versões que até usam lá o outro cãozinho. O Lupino. Mas esta é uma versão com menos cartas. 24 cartas. Vemos ali nas magias. Tem aqui uma melodia. Porque ele tem ali 2 Levianir. Ele lá está. Consegue. Se tiver os 2 Levianir. E conseguir começar com a magia na mão. É muito 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 bom. Os 3 Thunder Dragon Hawk. Para gerar ali vantagem. Podemos descartar. E trazer ali o Thunder Dragon do cemitério. Mesmo quando temos os efeitos do Dragon Horror. E do Dragon Dark. Para eles serem removidos. Eles vão se reciclando todos. E mesmo eles podem sendo removidos. E enviados para o cemitério. Trazer o Dragon Hawk para o campo. Mesmo que ele depois volte para a mão. Então o deck em si gera muita vantagem. Tem esses efeitos. Lá está. Vai especialmente tudo ao cemitério. E quando são removidos. E depois eles quando são removidos ali. Pelo Dragon Duo. Ou pelo Levianir. Tudo muito 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 bom. Depois o Engine do Light Sword. Para passar as cartas rápido. Tanto para o deck. Como pela mão. Tem as 3 Solar Recharge. E as 2 Charge of the Light Brigade. Lá está. Tem 3 Raidens. E apenas uma Lumina. Tem ali ainda os 2 Glow Up Bulb. Para ter acesso ali aos Syncros. Também muito bom. O Stego Cyber. Apenas um. Serve para proteção. É quase como um Bacon Saver. Mas ele vem ali. E ainda dá para depois utilizar para Syncros. Vamos ver o que é que temos aqui de Syncros. Lá está. Maioritariamente níveis 7. Porque lá está. O Dragon Horror vem fácil do cemitério. O Dragon Dark. O Dragon Dark também podemos conseguir trazer rápido do deck. Mas ele não faz assim tanta questão. Ou não arranja assim tanto... Não há assim tanta jogada para fazer o Brionac. Que é nível 6. Mas está lá a possibilidade. Bulb com o Dragon Dark. Tem ali um Vermilion. Que vimos que ia ser determinante. Lá está com o Dragon Duo. Mesmo o Levianir. O Levianir depois de entrar especialmente e ativar o efeito para destruir cartas no campo. E assim. Depois com o Bulb fazemos ali nível 9 Vermilion. Muito, muito, muito bom. Níveis 7. O Black Rose para dar knock no campo. Como vimos. O Michael. O Michael serve para banir cartas do oponente. Pagando 1000 de vida. Também é muito bom. Brionac volta cartas para a mão. Fortunately Lady Every também serve para remover cartas. Zeta também serve para controlar ali. Removendo. O Samurai Destroyer para negar efeitos ali. Lá está. Sincros com usos muito, muito bons. E ele consegue fazer tudo muito, muito bom. Gostei bastante de ver Thunder Dragon. Vou tentar aprender a jogar com Thunder Dragon. Para trazer aí o vídeo para o canal. Mas muitos parabéns aí ao Marcos pelo segundo lugar. E aqui. Primeiro lugar. Temos aqui o Level Duplication. Clonagem de nível. Shiranui. Combo Shiranui. Como quiserem chamar. Sei que este Shiranui é demasiado forte. Essencialmente por causa desta magia rara. Esta. Esta Katon. A cerimónia de selamento do fogo. É muito, muito forte. Combo ali. Por isso. Shiranui não usava três Spirit Master. Que ali. Quando é removido. Destrói uma carta face-up do oponente. Não usavam três. Com esta armadilha. Usam três. E usa-se bem. Lá está. Uma versão com 25 cartas. Os três Gozuki. Muito, muito importante. Também. Coloca logo. Ou o Spirit Master. Logo no cemitério. Ou o Tuner. Logo no cemitério. Ele que só está a utilizar um Tuner nível 3. Ele está a usar dois Cyclones. Mesmo para evitar. Evitar coisas como o Necroval. Ou coisas que gerem assim. Problemas. E logo ali ao cemitério. Muito, muito bom. Duas Quires. Dois Solitaire. Lá está os três Spirit Master. Essencialmente por causa da armadilha. Se eu tivesse que ver. Eu veria a armadilha a ser limitada no futuro. Talvez depois da próxima QC. Samurai. Samurai que também é muito, muito bom. Eu já usava antes. Porque eu gosto do uso dele para banir monstros do adversário. Lá está. Controlar nesse aspecto. Tem aqui dois níveis três. Lá está. Com a armadilha. Como ban mais monstros. Usa ali o nível 3. Tributo ao nível 3. Para trazer dois dos Chiranois banidos. Muito, muito bom. É interessante essa ideia. Dali dois Cyclones. Tem ali as duas magias rápidas de Chiranois. A história. Duas Ballistas. E a Needle Sealing foi limitada a um. E de resto de Tuners. Com tudo completamente Zombie e Chiranois. Lá está. Muito, muito God. Este deck é muito, 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 muito forte. Mas muitos parabéns aí ao Senhor Mestre. Não há assim muito mais que eu possa dizer. Lá está. Chiranois está a Papa Torneios. Papa Copas. Papa Tudo. Lá está. Deck muito God. O Max K. Ficou aí em terceiro lugar. Ele não partilhou aí os decks a tempo. Mas ele usou Black Wings. Black Wings já trouxemos aí várias vezes. Invoke de Roid. Invoke de Roid. Vimos aí o Daniel a utilizar. E também trouxe aí vídeo recentemente no canal. Podem ver aí. É mais ou menos a mesma lógica do Invoke de Roid. É muito, muito bom. Mas é isso aí pessoal. Já sabem. Não se esqueçam de deixar aí o gosto. Inscrevam-se no canal. Basta estarem inscritos para poderem participar no torneio. E ajudam o canal aí a crescer. Torneio é todas as sextas-feiras. 22 horas de Portugal. 18 horas do Brasil. Mas tenham aí atenção à mudança de horário. Estejam no Discord. Porque eu aviso lá sempre. E de resto pessoal. Eu vejo-vos no próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duolinks aí no canal. Até lá. Fiquem bem. Tchau.